Lucena Júnior Bora meu parceiro Tassis do Acordeon Bora meu vaqueiro Júnior Viana Mais uma do vaqueiro Lucena Júnior Chama que é sucesso Hoje eu acordei tão pensativo Pensando em você Querendo te ver Fala com você Fui até no barzinho da esquina Pra poder te ver E te convencer Poder te dizer Do seu que? Que eu te amo Que eu te quero Eu não sou nada sem você Amor te quero Amor te peço Não me faça sofrer Eu ainda sou o mesmo de antigamente Apaixonado Carente de você Volta por favor rapidamente Que você sabe Não vivo sem você Lucena Júnior Hoje eu acordei tão pensativo Pensando em você Querendo te ver Querendo te ver Fala com você Fui até no barzinho da esquina Pra poder te ver E te convencer E te convencer Poder te dizer Que eu te amo Que eu te amo Que eu te quero Eu não sou nada sem você Amor te quero Amor te peço Não me faça sofrer Eu ainda sou o mesmo de antigamente Apaixonado 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 Carente de você Volta por favor rapidamente Volta por favor rapidamente Volta por favor rapidamente Que você sabe Não vivo sem você Eu sou o mesmo de antigamente Eu sou o mesmo de antigamente Apaixonado Apaixonado Carente de você Volta por favor rapidamente Volta por favor rapidamente Que você sabe Não vivo sem você Oh minha vaqueira É uma do meu Brasil querida Que eu vou abraço do vaqueiro Lucena Júnior Essa é pra machucar Lucena Júnior